Bom dia pessoal, coisa boa a gente tem que repassar, aprendi mais uma nova aqui e estou mandando para vocês. O WhatsApp você pode, você pode falando e o WhatsApp está digitando para você e você vai enviando as mensagens. Você vai aqui no WhatsApp, escolhe a pessoa com quem você quer falar e daí você entra aqui, chama o teclado e aqui embaixo no teclado você tem um microfonezinho. Você aperta ele, segura, vai aparecer um outro microfonezinho e você clica nele. Daí você pode ir falando que o WhatsApp vai escrevendo e você pode só clicar e enviar. Pode ir observando, é só clicar e enviar. Agora, se você soletrar bem as palavras ou conversar bem pausadamente com a dicção, você consegue colocar todas as palavras bem certinhas. O WhatsApp consegue identificar bem as palavras. É lógico, tem que falar bem com a boa dicção. É isso aí, coisa boa a gente tem que repassar. mandar aí para a galera de vocês. para a galera de vocês. para a galera de vocês.